Arena Aquática, Artilharia Águia, Jardineiro, Cartas Místicas, Desafio 2 contra 2, que loucura irmão! Aonde a gente vai parar cara? Pelo amor de Deus! E rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu quero passar um recado pra vocês, é o seguinte, um brother, o meu amigo aqui ó, YouTube, é isso mesmo, YouTubeYT, mandou aí nos comentários essa mensagem Bruno, te desafio a raspar a barba quando você chegar em 500k, essa eu duvido! E aí eu falei, cara, aqui é hardcore, 500 mil, vou fazer melhor, eu vou fazer o seguinte, se o meu canal chegar a 300 mil inscritos até o último minuto do dia 31 de dezembro, eu raspo essa barba inteira irmão! Sabe quantos anos eu não corto a barba, não tiro a barba inteira, inteira, inteira? Tudo, tira tudo, eu tô falando tira tudo! Fazem mais de 3 anos que eu não tiro toda a minha barba, eu não sei como é meu rosto, mas sem a barba, acho que vocês também não, vocês me conhecem assim! Então é o seguinte, se eu chegar a 300 mil inscritos até o último minuto do último dia do ano de 2016, no primeiro dia do ano eu raspo a barba inteirinha! Fico carinha de nenê, gravo a zoeira, vou lá no barbeiro, levo alguém, gravo a zoeira, rapando tudo, jogando um Clash e raspando! E aí pra vocês acompanharem aqui no canal, beleza? Então é isso daí, promessa é dívida, quero só ver! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje aqui rapaziada, vamos falar a respeito de algumas imagens Que você vê aí rodando na internet, na verdade vídeos de galera aí fazendo, os gringos fazendo uns vídeos muito louco Com uns temas doideira, que cara, eu realmente falo, cara, que criatividade! E aí eu quero saber de vocês o que vocês acham a respeito dessas imagens, se realmente vocês acreditam que pode ser uma novidade que virá no futuro no Clash Royale Se isso é uma invenção, se os caras criaram pra aparecer aí, pra rodar, pra fazer bombar vídeo, o que que é isso daí, cara? Bom, vamos começar por essa imagem aqui, rapaziada, é isso mesmo? É uma arena aquática, foi criada aí, vocês tão vendo, cara, seria uma arena aquática Aqui do lado esquerdo, vocês veem ali, arena 9, tem até a imagenzinha ali do Mago de Gelo Tem uma, como se fosse uma arena alagada, e aí do lado direito você vê a arena lá, na prática como ela seria Você vê que já nem tem mais aquela parte do meio, só ficaria as duas fileiras pras tropas passarem lá, cara E aí você viu ali a montagem toda aqui, eu acho que foi feita Eu não acho, cara, eu não acho que isso daqui é uma imagem da Supercell ou de algum lugar, cara Pra mim isso daqui é criação, acho que deve ser com certeza E aí eu queria a opinião de vocês, então tudo que eu falar aqui, mostrar imagens Comenta aqui embaixo, porque cara, eu acho muita viagem, cara Olha essa imagem, pra mim é uma viagem danada, cara Pelo amor de Deus, olha lá, aí tem, é pra ficar bonitinho, tem peixe pulando na bruxa Tem ali um polvo, tem ali uns monstros que eu nem sei o que é Tá como se fosse uma tropa ali, ó, nível 2 lá em cima E aqui embaixo tem uma tataruga também que é nível 2, ali os peixinhos nível 2 A bruxa solta peixe agora, mano, que loucura é essa, irmão? Que loucura é essa, mano? Cê é louco, cara Aí a gente passa pra essa outra imagem É uma imagem que vocês vão ver agora aí É a artilharia águia Como se a artilharia águia estivesse ali na batalha E aí ele colocaria a pessoa que criou, não sei quem foi Colocou ali, real Colocou real, será que é verdade? E aí tem até uma carta da artilharia águia ali Custaria 6 de elixir E tá do lado direito ali pra vocês darem uma olhada também, ó Seria uma carta lendária O que vocês acham, rapaziada? Há espaço pra uma artilharia águia num Clash Royale? Pra mim, não, cara Primeiro porque é muito apelativo Seria muito apelativo Uma artilharia águia Quando ela bate, ela bate muito forte E aí como você vai fazer, cara? Que absurdo é esse? O cara colocou isso daí Você tem que se matar pra matar a artilharia águia A qualquer custo, cara Porque se ele conseguir ali colocar ela Já era, irmão E aí 6 de elixir só O cara coloca essa artilharia águia E fica esperando E aí o cara se mata Pra tentar destruir de qualquer forma O cara deu um contra-ataque e derruba a arena Derruba a torre Aí ele vai e coloca de novo Derruba a outra torre Pô Pelo amor de Deus, né, irmão? O que vocês acham de uma artilharia águia No Clash Royale, rapaziada? Pelo amor, hein, mano? Pelo amor Bom, vamos ver aqui a outra imagem que eu tenho pra vocês É essa daqui Que seria, vocês veem ali escrito Landscaper Seria ali o jardineiro do Clash Royale Você vê ele bastante nos vídeos Que a Supercell solta a respeito de Clash Royale Nas divulgações e tal No meio da batalha ele passando Como se nada tivesse acontecido Dirigindo ali o carrinho lá aqui De jardinagem dele Ele vai passando lá de boa, tal Tranquilão E aí os caras temam em falar Que ele tá escondido na torre lá em cima Que ele vai atacar coisa lá de cima Que ele com esse carrinho dele Ele vai chegar do outro lado E vai ser Vai destruir tipo um Spark Num carrinho Nossa Cara Pelo amor, hein, mano? E aí ele seria uma outra carta lendária Custando 3 de Elixir ali, rapaziada Esse aqui Todo mundo já postou Já falou a respeito Será verdade? Ah, mano Bom, vamos lá Vamos ver a outra imagem Essa imagem é ainda mais loucura, mano A outra imagem Ela é Consegue ser mais doido ainda Consegue ser mais doideira E aí eu queria saber de vocês, mano Pelo amor de Deus Vocês acreditam que essa imagem É real? Não, fala a verdade Não, fala a verdade Pelo amor de Deus Fala a verdade, irmão Você acredita que essa carta aqui Que tá como mística Aí do lado esquerdo Tá uma carta mística Level 1 Você acha que é real? Ah, não Cara É uma carta que é tipo um rei Aquela imagem lá de cima do rei Em cima de um negócio Que eu não sei nem o que é aquilo ali, mano Que loucura é aquela Tá voando aquele negócio Ele é um rei Ali é a imagem do rei Que ele tirou de uma torre E colocou em cima de um negócio Que Jesus Cristo É uma imagem Uma torre aí Perdida de alguma das arenas E aí ele colocou aí Como se aquele negócio flutuasse Voasse Voasse que nem louco lá E o bicho tá lá em cima O rei tá lá em cima Lá cavalgando, irmão Chegando ali do outro lado E é uma carta mística Cê é louco, irmão Cê jura pra mim Que cê acredita nisso? Pelo amor de Deus Bom Beleza Bom, vamos lá Ah, antes de tudo Tem essa imagem aí, ó Mais aberta Vocês tão vendo aqui A imagem mais aberta Olha aí, ó Como se tivesse realmente Olha que loucura O negócio é enorme, né, mano? Tá voando ali, ó Que loucura, irmão Bom, vamos ver agora A outra imagem aqui Que eu separei pra vocês Essa daqui Clash Royale New Update Seria aí Que loucura é essa, mano? Tem ali, ó Duas, quatro, seis, sete Sete torres De princesa E duas torres do rei Lá em cima, cara Meu Deus do céu Como seria uma coisa dessa? Me explica Como você acha Que isso daqui funcionaria, irmão? Pra... Meu Eu não preciso falar pra mim Isso daqui é uma montagem grotesca Olha ali em cima É... Em cima da última torre ali, ó Do lado direito Você vê ali várias falhas ali, ó O cara não conseguiu nem apagar direito Ele apagou até o sete, o cinco ali em cima Cara, que loucura é essa, mano? O cara montou isso daí, ó Replicou Olha aqui nas laterais O cara replicou várias vezes Pra poder parecer aí Que tava... Que você vê de relance ali E você nem percebe Mas você percebe ali dos ladinhos O cara replicou várias vezes A imagem Pra poder fazer esse efeito Cara, eu não vou falar mais nada Eu me recuso a falar alguma coisa Disso daqui, cara E aí pra melhorar aí A gente tem uma imagem aí Da batalha Dois contra dois Realmente aí Seria uma loucura Implantar uma batalha Dois contra dois Eu não sei se funcionaria Não sei se seria legal Seria uma coisa muito diferente Mas não sei se dá pra fazer Alguma coisa assim Mas olha essa imagem aí Da... 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 Da batalha Dois contra dois Aí como que é? O cara tá indo lá Você solta um... Um gigante real Ele tá indo lá de boa Lá no caminho dele Aí ele olha pro lado Opa! Tem uma torre do rei aqui Bom, vamos matar, né rapaziada? Vamos lá Aí vira pro outro lado Aí começa a bater Aí vem o mago de gelo Ah, o gigante já tá batendo lá Eu vou bater na outra Acho que eu vou bater na outra Aí vai lá na outra Lá e bate na outra Aí você solta os servos Os servos Seis servos Aí os servinhos vão lá Ah, eu vou aqui Ah, não Eu vou lá Eu vou lá Não, eu vou aqui Ah, não Não, vamos lá Aí dá mó treta Cada um vai pra um canto Mano Não existe isso, cara Pelo amor de Deus Rapaziada, só tem loucura, mano Essas doideiras Bom, foram essas as imagens Eu queria saber de vocês O que vocês acharam Dessas imagens malucas Que eu peguei na internet E falei Cara, é absurdo Eu vou coletar E vou fazer um vídeo Pra saber Se vocês realmente acham Que isso daqui É um vazamento Que isso daqui Poderia É Ter vazado Alguém ter conseguido A imagem Meu Deus do céu Não fala pra mim Que você acredita nisso Bom, é isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo E rapaziada Vocês estão vendo Esses dois vídeos Aqui no canto Esses dois vídeos São os dois últimos vídeos Do canal Se você não clicou Ainda pra ver Dá uma olhada Nesses vídeos Tem vídeo todo dia Aqui no canal E aqui do lado Tem uma bolinha Clicou na bolinha Você se inscreve Agora mesmo Não esquece de Ativar o sininho Porque senão O YouTube não funciona E é isso daí, rapaziada Tamo junto Um abraço Fui